E isso foi levado para o primeiro palco ceremonial, que eu não posso decidir se é o pior palco da história de béisbol, ou o melhor palco de béisbol. Chovendo aí, gente, aqui também está chovendo, olha no mapa! E aí, gente, aqui está. O cara botou onda na água, véi. Ah, aí eu tô vivo. Aí o mão puxou, mão puxou. Aisha! 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 1, 2, 3, go! It went straight to mom's face! Hey, I missed a hard second! O que é isso? 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 É isso? O que é isso? Tchau